E fala aí galera, vai começar mais um Louco da Semana, se liga! E o não? E aí galera, vira sua abertura? O Leozinho, moleque de gente boa, filho do Fábio e da Michele, quebrou essa pra gente aí. Tá começando louco, meu, toma aí. Bem-vindos aí todos, sou o Flávio, que é o Jornal, cara. Jornal, nós somos os Louscondes, os Loucos, meu, o Louco e a galera toda, né cara? Então já deixa um aviso aí, escuta aí o que o Leozinho vai falar. Siga o Louscondes. É isso, garoto. Ó, não vou mostrar nada, mas tem um pai e uma mãe babando ali, ó. Aí gente, tamo de volta, o Leozinho é um moleque inteligente, hein cara? Segue o que o moleque falou. Lembrando, como tá sempre entrando gente nova no canal, e vire e mexe, a gente vê um comentário idiota, vamos deixar claro aqui. Junão, cara, tem esclerose lateral miotrófica, uma doença degenerativa. Ele já tem essa doença há quase quatro anos já, né Junão? Então isso aí impossibilita o Junão de falar e alguns movimentos ele não tem. Mas aqui funciona bem, tá? Então aqui tá perfeitinho, não tem essa não. Então presta atenção gente, antes de você julgar alguma pessoa, de falar alguma coisa, aí vê a história dela, né? A gente tem mania de julgar antes de saber o que que é. Então veja a história antes e depois você bota o seu comentário se você achar pertinente. Beleza? Começando o louco da semana, tem coisa pra caramba essa semana aí. E eu já tô falando em nome do Junão. Galera que foi domingão na igrejinha lá, meu, Junão ficou felizão, né Junão? Porra, meu, só energia boa. Só pra vocês terem uma ideia, cara. Tem Shadow que veio de Alagoas pra cá, pra igrejinha. Pessoal de Três Corações. Cara, tem coisa pra caramba, o programa hoje tá acima da média, né Junão? Então tá bem bacana. E bora aí começar, né? É, se inscrever no canal e dar o like. E não esquece do sininho, né? É, ativa o sininho. A galera de Três Corações é muito parceira nossa, cara. E eles vieram pra Campinas, né Junão? Léo, o... Eu falo o Moscovis, mas eu chamo ele de Assunção, né? Com a Débora, esposa dele. Pô, veio a galera bacana aí de Três Corações. O Urgel, com a Thaís. O Urgel, nosso guarda-coça, né cara? Vieram aí de Três Corações. Foram lá pra Campinas. O Léo foi fazer um remapeamento na Ultra CVO dele. Passou do 100 HP, meu. O cara agora é clube do 100. Bacana pra caramba. Meu, passamos lá, fizemos um rolezinho bacana. E a Gabi, meu. Gabi, você tava em casa, mas a gente vai pra aí, né Junão? Vamos aí, meu. E se liga, velho. A minerada invadiu aqui, velho. Olha aí, ó. Varginha! Olha aí, ó. Varginha. Aqui, ninguém conhece os dois aqui. Aqui, o guarda-costas ali, ninguém conhece. Olha aí, ela tá se fundindo. Setor de reclamação. Tá devendo pra alguém, Urgento? Não, tá não, senhor. Não, não, não. Ele tá se escondendo a câmera. Desculpa, desculpa. Ó. Já vou mandar um salve aqui, ó. Por Foragidos. Motoclube Foragidos aqui, ó. Representado aqui pelo Assunção. Tamo na área, gente. Aqui é Foragidos. Olha aí, velho. O que vocês vieram fazer aqui, Léo? Vemos remapear a criança. É, né? E entramos no clube guarda-100 mais. Ganhou até camiseta, né cara? Estamos no bom ano, irmão. Vamos ver se o anda agora. Se você correr muito, eu vou falar pra Gabi que você tá zoando a moto dela, tá? Exato. Manda no Léo. Apoiado. É. A Gabi manda no Léo também. Mas não, velho. Vou dormir na casinha de cachorros. E agora nós tamo indo pra Jundiork, cara. Fazer um rolezinho lá. O pessoal vai dormir lá. Siga Los Condes. A Gabi manda no Léo. 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 You suspect that's not a lot, but it could be enough to go on I'm gonna follow through, and now I'm one day closer to me I need to find, but right now I'm just all about you Now it's all good, it's all good Amen, we're ready for the 2021 year That's it We're going to baptize a child today It's true, it's the first time she's here There's a racer, a racer, a racer, a racer And a racer So I'm going to start with a racer It's a racer It's a racer It's a racer 90.000 km It's firm and strong It's more or less Why more or less? Because it's there, it's between the coxinha You're going to fall in one of these I won't even say anything I'm going to do it, but I'm going to do it And the coxinha Where? 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 Burgui This is the CVO He came to Campinas to do a remap And now he'll have to go to test it You're going to go You're going to get a little bit If it's the 300 The 300 Ave Maria Deus do céu Ah, para quem não sabe A CVO é a linha da Harley Davidson que tem tudo do top, né Léo? Ela vem completinha Tudo que é de melhor está dentro de uma moto dessa aqui Ela é bem mais cara que uma uma ultra normal mas ela o que ela traz junto é muita coisa Já vem banco crescido vem PX os acessórios Motor mais forte já também Motor 117 mais forte É, motor 117 e a pintura diferenciada também vem vem com luz dentro da mala vem com... Cara, vem coisa, velho E essa é de 115 anos, né? Essa ainda além de tudo essa é para guardar em casa mesmo Essa é a 237 de 112 É numerada? Numerada Ah, deixa eu mostrar aqui Aí, ó aqui tem a numeração dela aqui Só vamos deixar claro uma coisa Eu falei que a moto é do Léo mas eu menti É, meu Deus Eu menti Eu menti, não foi, Urgel? Lógico aí Manda nada lá, não É, então Vamos mandar daí Quem manda está ali atrás Uma ali, ó Olha aí, ó E a dona da moto está lá em Três Corações esperando que ela falou Léo, vai Eu rematei a minha moto e traz ela aqui Essa é da Gabi Essa é da Gabi Matrimônio dela Então a dona da moto falou Léo, vai dar Deixa eu dar uma voltinha Leva ela lá para arrumar lá para mim Né? E está de volta Urgel aqui Você acredita que um homem desse tamanho andava de 883? Aí, ó 1200 1200 Ah, era 1200 É, 1200 Era Forte 8 Forte 8 É É Mas pelo menos esticava as pernas né? Forte 8 Agora está virando coxinha também É pesada, né? Cara, vamos mostrar para vocês tanto que eu sou raiz e vou sem camisa Daqui até lá Então vai Não passa Não, o protetor nem cola, né? Porque está tudo molhado, velho Você está filmando isso aí, o cavalo O Léo falou que foram agidos no motoclube e não, até o Sandro falou que seleciona a dedo Sim Como é que você está lá? Então, cara, mas a seleção não é dos bonzinhos, não É, nós íamos chegar lá Deu tempo Tem que ser meio louco Viu? Deu tempo dele pensar A câmera deu pau Deu tempo dele pensar Tem seleção para tudo Os bons Os mais ou bem Não sei O pessoal vai para a estrada agora E eu vou ficar morrendo de inveja aqui que eles vão pegar a estrada Eles vão pegar aí 300 e... 300 e quanto da Léo? 300 e... 300 e... 300 e... É, um colezinho bom de fazer, hein? Ih, que lindo E eu vou ficar vendo eles aqui, passando o raio E então, meus irmãos? Olá Flávio! Olá Junão! Como é para esta saúde? Tudo bem? Olha... Ei, ei, ei! Don't f**k bore me Chegou! Muito obrigado, pá Eu não tenho palavras para vos agradecer Diretamente do Brasil A Portugal Vocês prometeram Cumpriram São os maiores, pá Nem eu estava à espera de outra coisa E... Muito, muito obrigado do fã do coração, tá? Vou continuar a seguir os vossos vídeos Isso não falha Porque vídeos como os vossos Ainda não consegui encontrar Siga-los comandês Eu dei uma passada lá na Browse Bikers essa semana Que a gente está com umas ideias, né cara? A Browse Bikers é parceira nossa É um dos parceiros para a Locumember Quem é Locumember tem uma série de vantagens lá na Browse Bikers Tem 10% de desconto na revisão Tem um monte de... Sabe? Tem um monte de benefício lá Então... E a lavagem, cara Eu levei minha moto para lavar lá, João Puta, velho A moto ficou... Fiquei até... Eu estava com uma ideia na cabeça Até mudei de ideia, cara Depois que eu lavo a moto Marcão, deu um trato legal na moto aí, cara A gente deu uma passada lá Ó, está vendo ali, ó Browse Bikers Vim aqui em Campinas Conversar com os caras Minha nega está batendo uma... Uma água Aí eu vim conversar aqui Eu estou aprontando um negócio aqui Ô, Thales Eu estou aprontando um negócio aqui Mas não vamos falar o que é, não, né, cara? Não, não vou falar, não É segredo Estado Segredo e Estado Isso aí não vende, não compra, não dá, não faz nada É segredo Segredo Mas, ó, cara Logo mais, logo mais Mas vai ser do caramba, né? Está no forno Está no forno Já vai sair Vem, Fabinho Nós só aprontamos um negócio aqui Mas não vamos falar o que é, não Ah, não vamos falar Vamos falar, senão... Já viu, né? Senão perde a graça, né? Perde a graça, não E a nega, velho Está ali, ó Mas eu vou te falar uma coisa O Marcão dá um talento nervoso nas motos, cara Mas o barrão lá do Capão da Onça É mais forte que o Marcão, cara Isso é foda, hein? Esse aí pegou, hein? Isso é bruto Isso é bruto, cara E esse eu não consegui tirar, não Bruta vida, cara Olha como a nega já está ficando bonita, ó Está quase brilhando, já E nem chegou na metade ainda, né, Marcão? Está começando ainda Está começando, velho Vai ficar... Você gosta de carburada, mano? Você prefere carburada? Olha a lenta Olha a lenta Viu? Não deu nem pra curtir, Fabinho Não deu Essa não deu Já foi embora Tá bom Tá bom Tá bom Que seja feliz quem pegou ela, né? Ele é de São Paulo, esse rapaz Ele está entrando no Los Pontes também Ah, é? Que legal, velho Eu falei pra ele, ele está entrando no Los Pontes também Vai ser um locumember Locumember, velho De carburador, mano Se o pessoal ficar vendo eu falar de carburada, é isso Carburada... Cara, eu acho que um caramba, ó Muito bacana Mas eu não sou de mexer em moto, né? Então, pra mim, às vezes, o carburado tem que ficar limpando, gente crê, né? Aí você muda de altitude e tem que ficar regulando as agulhinhas De ar e combustível, não é nada demais, né? Mas eu gosto de acelerar só e andar Você curte Los Pontes? Eu curto É? Eu só inscrito tudo Você é inscrito? Eu... Eu sou um gamer Eu jogo pra caramba É, meu O Léo é jogador, cara Ele é gamer Agora, sabe o que ele vai falar? Pra vocês Se inscrever no canal Dá o like, né? Fala aí É, se inscrever no canal Dá o like E não esquece do sininho, né? É, ative o sininho Siga Los Pontes É isso, garoto Esse programa tá bem bacana Porque a gente recebeu visita pra caramba O Jefinho, cara Pô, Jefinho O cara veio lá do Rio Passou aqui Trouxe um presentão Ó, o Junão Eu esqueci de pedir pro Junão deixar o dele aqui Mas o meu tá aqui O Junão já pegou o dele, viu, Jefinho? Aqui Muito obrigado, hein, Jefinho Nossa senhora aparecida aqui junto com a gente Com a chave da moto aqui Ainda deixou gravadinha aqui, né, Junão? Jefinho, sangue bom pra caramba O Junão agradece pra caramba, né, Junão? Pô, cara O cara, maior presença E aguardem nós no Rio Que logo, logo nós estamos aí E aí, o que que é mais quente? O Rio ou o Jundiork? O Rio Ó, tá calor aqui Fala aí Eu acho que Juniork, galera Aqui faz um calor danado O Jefinho comprou a moto A Flávia não curte moto A gente vai falar já já porque que ela não curte Mas veio na garupa e veio bem, né, Jefinho? Veio tranquilo Veio curtindo Achou a moto uma delícia Por que que a moto do Jefinho chama insônia? Mas quem vai falar é a Flávia Fala aí, Flávia Noites e noites sem dormir Acordava de madrugada e tava o Jefinho lá, ó Só pesquisando a moto E outra, todo dia eu me aborreço pra ter que andar de moto É Tô estressado todo dia Eu falo, pô, não tô legal, preciso andar de moto Não tô legal Tem que andar, tem que andar Antes a insônia era pra comprar moto Hoje a insônia é o que que vai fazer pra poder andar de moto Que desculpa que eu vou inventar É Não, tô estressado É, tô estressado Não, daí ele fala, tem outra coisa, né Elis tem três filhas Aí ele fala, pô, não As três chamam Ana, primeiro nome Aí é a Ana Júlia, Ana Carolina E Ana Luísa E a Ana Luísa Então quer dizer, ele tem que levar as Anas pra passear, né, pô É, velho É Então cada dia, ou ele tá estressado Ou ele tá levando as Anas pra passear Pra passear Cada dia é uma Cada dia é uma Aliás, ó Tamo aguardando cês aqui, hein, Anas Pode vir aqui, cola na igrejinha, né É, com certeza Eu tenho que colar Pra vir parceiro, hein Um salve pras Anas Depois de 17 anos sem andar de moto Pegou a street Subiu a serra Vim pra cá, né Vim pra cá, tranquilo, de boa Mas o primeiro encontro tinha que ser aqui, né Tinha que ser aqui É a primeira viagem, velho É Assim, a primeira viagem Primeiro rolêzão Bacana O primeiro rolê tinha que ser aqui Não tinha que ser outro lugar Tá Já deu a volta atrás da igrejinha Já Já, mas eu dou outra Se tiver que eu dou outra Dou várias O cara já pegou a benção de São Roque Já, né Já Cheguei e fizemos até um vídeo Quando a gente chegou Ela filmou Pô, manda pra gente depois Vou mandar Pô, Rio de Janeiro, cara A moçada do Rio é muito ponta firme, cara Os caras curtem a gente pra caramba no canal E sempre estão com a gente E o Jefinho tá representando aí a galera do Rio, cara Já tá aí Já veio aqui na igrejinha Ele, o Ulisses já veio pra cá também O Ulisses, né E a gente tá esperando o Lieberman Ô, Lieberman Você tem que vir aqui, velho A gente vai pro Rio Mas você tem que vir aqui também O Rio de Janeiro tá super bem representado aqui na igrejinha Só sangue bom, cara Só gente boa E lógico que ele veio na versão coxinha light Que é uma street light, cara Aí, a street do... Cara, até aproveitando pra falar Sua adaptação com ela Como é que foi? É, no início Como eu tava há muito tempo sem andar, né, cara 17 anos Quando eu fui sair Ela foi comigo Eu peguei... Sentiu o peso da moto Sentiu o peso, porra Pesado e tal Mas agora tá de boa Vou tranquilo A gente roda, né Tenho mais segurança Tô com mais firmeza Venho tranquilo Agora tá... Agora já vestiu a moto Já, já Já A Flávia é militar Trabalhava no corpo... Trabalha no corpo de bombeiros Então ela fez muito resgate Então ela viu muita coisa desagradável Que a gente não gosta de falar Porque a gente nunca gosta de pensar esse tipo de coisa Com certeza Mas isso aí, lógico A pessoa convive com isso na rotina dela Ela acaba tendo uma resistência É normal E às vezes a gente nem sabe a situação Porque quando você chega a coisa já aconteceu Então você não sabe nem como correr o... Como correr o... E como tá a cena Às vezes a cena tá bem triste É... Normalmente ela chega já O negócio tá... É pesado, cara A gente não gosta... Eu não gosto de ver... Não, não... Então às vezes eu até proibindo o grupo Eu falei Cara, isso aqui não é aqui não, cara Essas coisas aí é bom deixa Aqui é pra falar de coisas boas Exato, foca no positivo sempre É... Então a Flávia teve essa resistência A gente sabe que acontece Mas eu sempre falo o seguinte, gente Se você pilotar de uma maneira defensiva Com o juiz Não misturar Que boa, tranquilo, cara Sem pressa, passeio Pô, vai curtindo a natureza Vai vendo as... Para, toma uma água Respira, volta de novo E até aproveitar que a Flávia tá aqui Até pra dar esse toque pra galera Prestar atenção Porque você viu muita cena ruim aí na... É... Esse é o pior, né? Quando você já chega na cena E você não consegue nem ajudar a pessoa Que já não tem o que fazer mais Já não tem mais o que fazer E eu vi muito isso, né? Presenciei muito isso Então a minha resistência com a moto Era isso Porque... Aonde eu trabalhava A gente quando saia pra socorro Era muito acidente de moto Então assim... Quando ele falou de moto Eu abracei a causa dele Porque era um sonho Uhum... Somos casados Então eu sou companheira dele em tudo Mas assim... É... Eu tinha uma certa resistência Agora é claro que esse perfil, né? É... É outra... É outra... É outra vibe É outra parada É outro... É... É outra situação É... Agora você tem assim... Não vou falar precisamente Mas... Assim... A grande maioria dos acidentes Não... Não é com esse tipo de moto que a gente... Não... Como diz no outro canal, né? São as motos de plástico É... 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 Os caras andam gol louco, né? É... Eu vi agora em São Paulo A gente veio pra cá No Rio também é assim, entendeu? A galera abusa, né? Os caras entram na contramão Andam... Avançam sinal, cara... É muita... Tá... Pede pra entrar na estatística, né? Na verdade... Pede... O cara pede pra entrar... E o que eu acho também muito errado É... São... São os motoqueiros, né? Nem os motociclistas Mas os motoqueiros que acham Que corredor é uma pista Não é... E não é... Corredor é corredor, gente... E você tem que ter cuidado... A gente anda... Mas, cara... Mas, cara... Não é defensiva... Não é defensiva... Não é defensiva... Não é defensiva... Não adianta você querer ir no corredor... É isso... Você já tá ganhando... Se você andar 20 por hora Você já tá no lucro... Sim... Mas quem anda nos corredores... Os motoqueiros que andam nos corredores... Eles andam igual uns loucos... Exatamente... E não é esse o objetivo... Não... E acaba atropelando o pedestre... Que tá passando... Você imagina... É... Você com a moto dessa... A 50 por hora... 60... Se você atropelar alguém... Cara, não... Você mata, cara... Isso aí é... Atravessando a criança... Exatamente... Então... O que eu falo sempre é isso... Você tá no corredor... Você já tá no lucro... Tranquilo... Então, se você for a 10 por hora... Você já tá ganhando de quem tá parado... Vai tranquilo... Vai devagar... Olhar sempre... Cara... Cuidado com a sua vida... E com a vida dos outros... O segredo é na defensiva... Sim... Não... O negócio é o seguinte... Eu não quero falar disso não... Vamos falar... Vamos focar no positivo... Coisa boa... Coisa boa... Ficar tão felizão aqui... Vieram do Rio de Janeiro... Já direto... Olha a igrejinha lá no fundo ali... É... Porra... Bacana... Obrigado, hein... Flávia, por ter vindo aqui... Já é fim... É louco... É louco... É nóis... É nóis... Galera... Vamos curtir... O ano tá começando... Vamos devagar... Passear com a família... Eu tenho... Bem dizer... Três filhas... Porque a filha dela eu também considero como filha... Então assim... Vou passear com elas... Passei com uma que é a Ana Júlia... Eu fui pra Petrópolis com ela... Vou passear com a Carol agora... Provavelmente vai ser... Ela falou que é... Não sei se vai ser Cabo Frio... Ou... Ilha Grande... E a Ana Luísa a gente tá definindo... Vamos devagar... Vamos passear com a galera... E vamos curtir o ano, galera... É isso aí... Na paz... Na paz... Valeu, gente... Valeu... E ele comprou a moto agora... E eu resolvi registrar isso aí... Porque não é uma... Simples moto... Meu... A primeira moto do cara... Olha a primeira moto do cara... Eu compro uma XR 1200... Meu... É a primeira moto do cara... Tá aqui ó... Marcão... E aí... Tudo bem? Matheus... E aí... Beleza, Môs Contes? Isso aí ó... Um salve aí pro rapaziada... E já... Entregando a moto aqui pro... Mais novo proprietário... É isso aí... É... Começando... Mais novo membro da... Família louco, né meu... Louco dos Condes... E o Matheus já é seguidor do canal... É... Isso aí... Acompanha vocês em breve... Vamos dar um roleto louco... Todo mundo junto aí em samba... Aí... Beleza... Valeu... Junão... Se fechar uma... Fechar cinco... Fechar oito concessionárias HD... Vai mudar sua vida? Nem a minha, cara... Ô... Vamos parar um pouco, gente... Ó... Tá fechando um... Outro... Outro... É um ajuste que tá acontecendo na marca... Cara... Não vai mudar nada a vida... Ok... Vai ter menos lugar pra tomar café da manhã... Vai... Isso aí já é fácil... Mas vai continuar existindo esse tipo de coisa... E eu nunca vi... Tanto assim... O pior é que eu vejo mais comentários de quem não tem Harley... Do que quem tem Harley Davidson... Falando... Ah... Vai fechar essa... Fechou aquela... Fechou aquela outra... Cara... É ajuste da marca... Eu nunca vi ninguém falando... Ô... Fechou a concessionária Honda em tal lugar... Alguém fica... Né... Ou fechou uma concessionária Yamaha em tal lugar... Ou fechou uma Suzuki... Que seja... Agora a Harley acaba atraindo esse tipo de... De... Polêmica... Né... Cara... É uma marca... Velho... Precisou fazer reajuste de... De... De curso... Né... Pra poder continuar... Indo bem... Meu... Vai fechar quem tem que fechar... Vai ficar aberto quem tem que vai ficar aberto... E ó... Pra quem tava falando que a Sorocaba HD ia fechar... Não vai tá... Então... O pessoal da região toda... A Sorocaba HD firme e forte aí... No trecho... Né... Cara... E... Ainda bem... Julito... Borjão... Ó... Cara... Nós estamos juntos aí... Cara... Parceirão nosso... Né... Sorocaba HD é parceiro... A gente sabe da brevidade da vida... Principalmente depois que a gente passa por uma certa idade... Né... Junão... E de repente a gente começa por isso... Infelizmente a gente só percebe isso... Depois de uma fase da vida... Né... Junão... E a gente tem que saber... Cara... Que a vida passa rápido... E a gente tem que aproveitar... O Álvaro, cara... O Álvaro é um cara que passou... Por um momento difícil na vida dele... E ele deu... Virou a chave da vida... A gente trocou uma ideia com ele... Vem aí... Domingo com o Junão na igrejinha... Tem que aproveitar... Né... Porque o cara não vem direto... Hoje o Junão tá aqui... E o Álvaro tá aqui também... Fala... Álvaro... Prazer... Cara... É... É legal a gente começar o ano... Com... Com mensagem boa... Assim... De superação... Né... Sempre essas coisas... Boa... E o Álvaro... Cara... Tem uma história muito legal... Pra contar aí... Né... Álvaro... É... Então... Esse ano agora... Que passou 2020... E nós tivermos uma notícia na minha família... Não tão agradável... É... Meu irmão... Pintou com câncer... Foi internado com Covid... E pintou com câncer... Aí... Isso aí deu uma quebrada nele... E ele é raleiro... Tem uma... Old King e tal... Anda e tal... Aí isso aí deu uma caída nele... O que que eu fiz? Eu decidi com a minha esposa... Meus filhos... Tudo e tal... Graças a Deus... A gente tem uma... Vidinha estabilizada... Nada demais... Né... E eu resolvi... Sair fora do trabalho... Pra rodar com o meu irmão... Pra ficar mais próximo... Rodar... Pra dar aquele ânimo pra ele... Né... Foi onde eu conheci vocês... Pelo vídeo e tal... Ele tava pra vir aqui... É que ele tá em outro lugar... Hoje ele tá com compromisso... Não deu... Mas... Foi espetacular a situação... Isso que é legal... Às vezes você falar... Né... Álvaro... Porque às vezes a gente... Ficar preso com algumas coisas... Da vida da gente... Que a gente vê que depois... Não olha pra frente... E não... E vê que essas coisas... Que a gente tá apegado... Não tem a menor importância... Né... Né... Dinheiro não é tudo... Eu viajava muito... Eu ficava muito tempo fora... Ficava do meu trabalho... Muito longe da família... Eu ficava... Sabe... Então foi a chavinha na hora certa... Tudo que ajudou... Cara... Veio tudo num pacote... Entendeu... E eu depois de 30 anos... Sem pilotar uma moto... Sem nada... Resolvi comprar... Fui lá... Essa... A primeira que eu vi... Catboy... Vambora... E começamos a rodar... Junão... 30 anos... Ele tava sem pilotar... Aí virou a chave... Pô... Meu irmão... Tá numa situação assim... Cara... Vou largar tudo... E vou ficar com o meu irmão... Porque... Foi isso mesmo... Ele que foi lá... Eu comprei aqui... E levei ele... Ele que pilotou... Não... Essa tá legal... Eu nem andei na moto... Ele que comprou pra você... Vai... Ele que comprou pra mim... Ele que pilotou... Que saiu... Então... Ele falou... Pode pegar essa aí... Levou embora... Pra São Paulo... Caraca... Depois eu comecei a andar... Aí eu dei uma voltinha... Aqui em Tupeva... No condomínio... A gente tem a casa aí... E tal... Dei um rolezinho... E agora eu tô tentando... Sair com as aventuras aí... Agora vamos pro rolê, pô... Conheci vocês... É uma satisfação... E vamos rodar... Vamos brincar um pouco... É isso aí, velho... Siga o Roscontes... Junão... Tem moto ruim pra rolê? Não tem, né cara? O Joel é prova disso, né? Ô Joel... O cara é caveira, né Junão? Pô... Que cara massa, velho... O Joel veio lá de Alagoas... E veio aqui pra São Paulo... Ele tá fazendo um rolezão... Ele vai... Tá fazendo a 101 toda... Vai lá pro sul... Até o final... Ou o começo da 101... E ele passou na igrejinha, né? Se liga aí... Shadow não anda nada, né velho? Não é a moto que roda, né cara? Quem anda de Shadow... Só dá voltinha no quarteirão... Só porque não aguenta, né? Não é? Aqui ó... Chega aí já... Beleza, irmão? Beleza... Beleza, Flávio... Beleza, Junão... Cara, conta pra gente aí... De onde veio essa Shadow agora? Essa Shadow saiu... De Alagoas... Marechal Deodoro... 20km ali da capital... Conheço o Marechal Deodoro... Você conhece? Conheço, pô... Você conhece minha terrinha... Conheço... Eu conheci de Penedo... Até Maragogi... Eu conheço tudo ali naquele... Costiano ali, cara... Fui lá, tentei... Até na casa do Marechal Deodoro... Sim, sim... Quentei lá perto da... Centro Histórico... De lá das... Centro Histérico ali... Centro Histérico... Centro Histérico... E é o seguinte, cara... O Joel veio de Alagoas... Descendo até aqui... Veio com a Xedona... E aí, como é que foi o rolê, velho? Cara, foi um rolê muito maluco... E teve muita coisa boa e mística que eu posso dizer que aconteceu, cara... A gente saiu de lá no dia 29... E cheguei em São Paulo no dia 4... No dia 4... A gente então teve um bom tempo aí na estrada pra ir aproveitando mesmo... Eu, junto com mais um amigo de clube, viemos até São Paulo... E nós fazemos parte do nosso motoclube... E nós fazemos parte dos fazedores de chuva... Não sei se você já ouviu falar... Não... Pronto... Esse cara daqui é uma espécie de fórum internacional que... Ele te entrega alguns desafios e você decide se vai querer fazer ou não... O que você ganha em retorno é ser homologado pelo próprio site... Como um fazedor de chuva... Como um fazedor de chuva... E aí existem vários desafios... Entre eles tem o valente fazedor de chuva... Que é esse que eu carrego no colete... Esse aqui é o que tá com você já aí... É o que tá comigo... Esse aqui... Você é homologado quando você conhece todas as cidades do seu estado de moto... Rapaz... É... O desafio desse pra Alagoas é um tamanho... É desafiante... É pra São Paulo, cara... Ah, velho... É... Você tá lascado... Porque Alagoas é bem... É bem pequenininho... É bem pequenininho... Segundo menor estádio em relação territorial do Brasil... É... Então foram ascentes dos municípios... Mas eu vou falar uma coisa... Pode ser o menor... Em tamanho... Mas, cara... O litoral da Alagoas é o mais bonito... Eu vou falar que tá no ranking dos mais bonitos do mundo, velho... Eu concordo com ele... Eu vou... E eu não tô falando mentira, não... Ó... Pra você que às vezes sai rolê... E fala... Ah, vou pro Caribe, não sei o que... Velho... Vai pra Alagoas... Pra você ver o que que tem ali... É ou não é? É sensacional... A gente que acaba conhecendo todos os estados... Acaba rolando a comparação... Tem coisas positivas que lá não tem... Mas, assim... No geral... Porque a natureza te entrega lá... Nossa senhora... Pelo amor de Deus... A estrada... Vê de boa... Como é que... De boa... De boa... Como eu vim toda pela 101... Pra concluir um outro desafio... Que é toda 101... Eu fui lá em Toros... Que eu sei que você... Junão foi... Junão foi... Junão foi lá na 101... Eu fui lá em Toros... Fica aqui... Eu fui lá em Toros... E... De lá de Toros... Até aqui o final... A gente concluiu... Então termina lá no Rio Grande do Sul... Você vai... Você vai pra lá... Vou... Depois do curso... Que é o que eu vou terminar... Eu vim pra cá... Com o objetivo de fazer um curso aqui em São Paulo... Depois do curso eu ir pra lá... Já cai pro... Vai pro Sul... De novo na 101... E a Xedona? Xedona... Nenhum problema... Essa daqui tá bem old school... Eu mostrei pra você no começo... Tá Darkside... Tá Darkside... Ó... Vamos mostrar aqui... Vem ver gente... Aqui ó... Peneuzão... Ó... Peneuzão de carro aí... E... E cara... E foi... Até agora... Só gasolina... Só gasolina e óleo... Que eu já troquei... Moto velha acaba baixando o óleo... Não tem pra onde... Troquei o óleo dela... E acelerador... Não teve nenhum problema... Eu sou mecânico também... Por isso que eu me arrisco nessas motos velhas... Aí é fácil né cara... Não é esse lasco inteiro... O Junão... Saindo daqui... O Junão tava... Entrou em Minas Gerais... Caiu o escapamento da tua moto né cara... Eu vi no meio... Já tô te prender com arame e tudo... Pra poder fazer lá cara... Mas dá só felicidade não... Vem caramba uma coisa... Olha o arame aqui também ó... Aí já tem aí... E você falar que só rala e treme... Olha aqui o que treme... Mas isso aqui treme velho... Foi tremendo cara... Aqui em cima de 120... Isso aqui tremeu... Foi saindo para fundo... Saiu... Foi embora... Você tá fazendo um rolezão massa aí... Com... Puta... De uma aventura... O que que você fala pra galera... Às vezes que tem vontade de viajar... E fica receosa... Fala porra... Mas eu vou pegar a estrada... Não sei o que... Você tem algum toque assim... Bacana cara... Tem... Cara eu tenho... Eu falo o seguinte... O pior momento... São os momentos que antecipam a viagem... Não... Esquece isso... A tua cabeça vai te... Alimentar com a tua ansiedade... Com o desconhecido... E é isso que é o pior... Aham... Agora quando você sobe na moto... E fala... Não... Eu vou pra São Paulo... Mas eu quero ir hoje... Andar 500km... 500km eu faço cara... Tranquilo né... Então eu vou fazer esses 500km... Faz isso aí... Com uma etapa... Subiu na moto... Acelerou... Vai... Mas a gente dá o maior valor... Pra galera da estrada aí... Que sai rodando aí... Sangue no zóio né João... É isso aí cara... Maior salve pra todo mundo aí... Valeu... 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 Valeu cara... A gente tá feliz aí com você... Todo meu... E a senhora é dona guerreira... Tem nome? Tem... Maô... Filha da estrada... Aí... Filha da estrada cara... Pô... Legal pra caramba... Ei... Siga os condas meu amigo... Na igrejinha... Aqui em Jundiaí... De Marcel pra cá caralho... Ser Locumember... É bom pra caramba né Jundiaí... O Locumember é aqui... Você é parceiro do nosso canal... Você sendo parceiro do nosso canal... Você tem... Além de ter uma série de benefícios... Que a gente tem com um monte de parceiro... Que a gente vai mostrar o clipe... Já já... Os parceiros que dão um monte de benefícios... Para o Locumember... Mas eu acho Jundão... Que o melhor benefício é a galera né... Cara meu... Junta uma galera velho... Todo mundo sai... Sai um pra rolê pra um lado... Outro pra rolê pro outro né Jundão... Aí daí... Daqui a pouco reúne todo mundo... Conversa pra caramba... Pô... É muito bacana... Vale a pena esse Locumember... Putz... É só alegria assim... A gente fica muito feliz com a galera que tá... Que tá se juntando aí né Jundão... Pô... Muita gente bacana aí... Cara... E... Vê aí... Muita gente bacana aí... Domingo na igrejinha tá virando uma coisa de louco né Jundão... Caraca velho... Porra... O Jundão... Fez uma aparição surpresa até avisar... É... O Jundão não tá indo por causa da pandemia... A gente tá evitando né... O Jundão tá evitando de ir lá... Mas Domingão agora ele resolveu dar um rolê lá... Cara... Vê aí como é que é o Domingão na igrejinha... Casa Verde... Casa Verde... Né... Osasco... Osasco... Ô... Você vai lá no Mamuts não... No garagem... Tem uma Mamuts Garage lá... É bacana lá... É bacana lá... Bacana lá... É só gente boa pra caramba lá... É... Esse é da Moca... Mano... Ô... Olha o tamanho do cara... Você acha que eu vou brincar com ele? Nem fudendo... Olha o que... Olha o tamanho do cara... Pé de mim... Você é louco... O nome dele é bonito pra caramba... É isso aí... É isso aí... É de Osasco... Caravana... Beleza... Aqui é Italiana... Osasco... Italiana... É Italiana... Osasco ali ó... É... Quitaona... Ah... Viemos conhecendo aí... Né... Cara... Pegaram a bença já? Já... Pegamos a bença... Agora tirar umas fotos... Tanatos... Tanatos... Motoclube... De Barueri, né... Isso aí... Barueri... Original Barueri... E é legal cara... Que eu tava falando com... Ricardo... Ricardo... Aqui... Eu perguntei pro Ricardo... Ricardo... Onde é que é a sede do Tanatos? Ele falou... Cara... A sede é na estrada... Nossa sede é a estrada... É... Não tem essa de ficar parado não... Não... A gente só não tem sede ainda... Porque... A partir do momento que você cria uma sede... A gente para um pouco de pegar a estrada... Eu acho que a estrada... O motociclista é a estrada... É... O motociclismo é a estrada... É isso mesmo... Cara... Bem-vindos aí... Cara... Obrigado aí pela recepção... Imagina cara... Obrigado pela consideração... Cara... De estar aí... Cara... Ó a galera da Brasbikers... Vem embora aí... Obrigado pela recepção... Tamo junto... Cadê o... Cadê o Fabinho? O Fabinho aí... Ó... Ah... Tem que dar a volta... Meu... Vai lá pô... Até amanhã irmão... Eu tô segurando o Marquinho... Ele quer ir embora... Aqui tá chovendo... Eu falei... Eu vou não... Ele não vai não... Marquinho... Se tiver terra... Ele não anda... Ele não anda... Se tiver... Aí daí você... De terra... Ele não vai... Ele não vai... Valeu... Obrigado pela recepção... Valeu... Um abraço... Valeu... Valeu... Um abraço... Tchau... 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 Tá mulher... Tá mulher brava... Não... Que isso... Tá na coleira... Ô... Aqui ele fala... Você também é igual ao Marquinho ou não? Eu não... Eu sou pior... É mesmo? Porque o Marquinho... Se chover... Ou se tiver dois grãos de terra no chão... Ele já fala... Não vou levar minha moto aí... Então... Pergunta a mensagem que eu mandei pra ele... O que que foi? Vamos lá no... Na igreja... Depende como é que vai estar o tempo... Porque minha moto tem sensor de chuva... Choveu não anda... Aí é igual... É igual Marquinho... Aqui é o High Star do Vavá... Que ano que é Vavá? 9,7... 9,7... Você pegou... Você tá com ela quanto tempo já? Ah não... Eu tô com ela... Três meses... É isso... Ah... Tá namorando ainda ela... Não... Eu tenho uma BM... Essa aqui entrou num... Num rolinho? Num rolinho... Então é uma moto de verdade... Ah... Pronto... Aí ó... Mas não... Vem cá... Deixa ela aqui... Vamos falar... Pode desligar... Não é... Ele quer ir embora agora... Não é... Não é... Viu? Anda de BM, Junão... Caraca... Agora fala que é a moto... Isso aqui é moto bobo... É a única moto que ele comprou... É... O resto é... Viu? Quem gosta de robô... É... Andar de robôzinho... Não é... BMW é robô, cara... Tá louco... Você sabe que é a única coisa que... Que... Eu já tentei... Eu tenho uma netinha de 4 anos... Só que eu ponho ela aqui... Eu fico com medo dela encostar a perna... Ah... No motor, né... E na BM não tem... Ela fica bem alta, então... Mas sabe o que vai acontecer? Quando ela tiver 10, 12... Ela vai querer andar nessa... Não vai querer andar na BM... Ah... Pode ser... É... Já vamos... É... Mas a gente... Ô, Vová... E você é motociclista com o tempo? Ah... Putz... É... Isso é um grande dica, viu, velho... É... É... 62 anos... Tem um ando... Ando em moto desde 14... Putz... É... Tudo no ouvido... Se você começar a falar as motos que eu já tive aí... Você... Ah... Já falo... Fala uma bem velhona pra ver se eu ponho... Uma HRD... Uma Vincent... Mil... Nossa senhora... Isso aí... Olha, cara... É... 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 Eu tô vindo, cara... Ronda... Harley... Cavazá... Que é de agora... Antigamente era só matchless... É... Norton... Norton... BSA... Java... Java eu nunca tive, graças a Deus... É, né... Porque Java é uma encrenca, né, Marquinhos? Já tive... Você teve Java? Lógico... Nossa senhora, cara... Chamavam de moto de pedreiro... Era o que andava na época... É... Nossa... A Java era caroceira, Junão... Putz... Grila, cara... Viu... E... Desde que você começou... Você nunca parou de andar de moto, vovó? Parei... Parei... Uma época eu parei... Aham... Logo eu casei... Daí eu tive... Total deu... E... Quase de grana... Não tinha algum outro dinheiro pra comprar... Aí... Voltei e comprei... Quando eu voltei a andar de moto... Eu comprei aquela Kawasaki... Como é que chamava? Aquela... 750... Aquela merda... Vulca... 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 Você não gosta da Vulca? Isso aqui... É... Aquela britadeira... Mas não fala... Porque depois os caras de Vulca ficam bravos... Mas a Vulca 800... A 800... Eu gostei... Porque era nova... As novas... A 750... É... A 750 era lá... Aquela antiga aqui... Puta... Dava um pau de carburador... Já... Aí... Os caras ficavam falando que eu reclamo de moto carburada... Mas eu não curto mesmo... Não não... Essa aqui é... Mas essa aqui é uma high star... Pô... Eu tô com medo do guarda-coça aqui... Que você tá do teu lado aqui... Ó... Ó... Tá com o cara aqui... O cara tá bravo... Assim com o braço cruzado... Ele falou... Vai demorar muito aí... Você tá igual... Você tá igual o cara... Que eu falo assim... É... Shadow é ruim... O cara entrou em oficina... No amigo nosso... O cara falou... Shadow é uma bosta... E o cara com a shadow... Ele falou assim... Não... Mas eu tô falando as pretas... As vermelhas é boas... As vermelhas é boas... Mas cara... Eu lembro que o Sol Raistar... Ela tinha... Eu não sei qual era a pintura... Qual era a pintura original dela... Não sei também... Porque ela tinha uma branca com vermelho... Lembra? Essa era... A branca com vermelho... Tem azul e prata também... Não é isso? Sim... Eu lembro dessa branca com vermelho... É a coisa mais linda... Mas... Mas quando chegou... Ela era uma fortuna de cara... Essa moto... Ela era cara... Cara... Muito cara... Mas ela tá bem conservadona... E eu gostei... Que você acabou de assumir... Que não gosta de andar com o BMW... Porque você veio com a Roy Star pra cá... Não... Eu vim por causa do Marquinho... Eu sou amigo dele... Na alegria e na tristeza... Entendeu? Na chuva e no sol... Na chuva e no sol... É cara... Rolando a... É só um besouro... É besouro... Agora que você comprou uma moto... Não é BMW não... Não é BMW pô... BMW até minha filha pilota... Caramba... Não é... Não é... Não é Marcão... Oi... BMW até... A minha filha pilota... BMW pô... Não tem graça... Isso aqui não... Isso aí é raiz... Essa aí é... Isso aí... É... O que é 98... 97... 97... 97... Ó... Eu penso que é minha BMW também... Minha BMW também é 2001... Ah tu é da boa ainda então... 2150... Então... Mas não tem tanta eletrônica ainda... É... É... Aquelas BMW ainda era boa... É... Elas que era boa... É... Elas que é... É... Não é a minha moto aí... Eles aprenderam... Acho que... 75 mil quilômetros... Pô... Tá nova ainda... Tá nova... Agora eu preciso fazer o amortecedor dela... Tem um carinha que faz lá em Campinas... Pra prazer em vê-la aqui... Vavá... Eu tô... O Vavá tá louco pra ir embora... Cara... Porque ele tá olhando pra cima... E tem alguém aqui... Ô Marcão... Que não gosta de água não... Não? Não... Cê é louco... Poxa... Eu adoro... Ele não gosta não... Começou a pingar... Ele já tá com a roupa ali... Vambora... Vambora... Cara... Aí... Aí... É... Essa parte cê gosta... Não é... Não é... Aqui tá aqui... Não tem paga... A garganta seca... Eu tô até tremendo... Aqui... Vamo... 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 Marquinhos sempre trazendo as raridades pra gente... Vamo... Eu tô curtindo pra caramba... Na lança da BM é só pra poder cutucar o... Porque... Eu sei que é onde você cutuca... E tem um monte de cara que compra o barulho... Então... Eu quero sacudir... É... Ele gosta da polêmica... Vamo... 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 Uma sensação... Que é uma das coisas mais bacanas do mundo... É aquela... Aquele momento de realização... De um... De um sonho que você tem... Ou de um objetivo que você põe na cabeça... E você veio realizar ele... Tá vendo essa Deluxe aqui, ó... Isso aqui era um sonho de um cara... E agora virou realidade, né Edu? É... 100% realidade... 100% cara... É... Tá louco, bicho... Parabéns, a patroa lá... Ó lá... Até a patroa tá feliz agora... Ah... Tá... Tá doida... Nunca andou de moto... Nunca andou... E já veio aqui... Já veio aqui... Já veio na garufa... E gostou? Adorei... A sensação de liberdade é... É uma delícia, né? Não dá pra explicar, não... Vem pra cá... Vamos aqui... Perto da moto aqui... O que que aconteceu? O Edu tava namorando a moto... Você já tava quase um ano ali na missão, né? Já... Quase um ano... É... Namorando... Pesquisando... Indo atrás... Vendo... Uhum... Aí eu falei... Não... Aí... Quando foi agora... Essa semana... Acontece... Eu achei... Da... A cor que eu queria mesmo... Não queria... Ela preta, né? Eu queria uma outra cor diferente... Um pouquinho... A única coisa errada dessa moto aí... É que você queria uma Heritage... É Heritage... E acabei pegando uma Deluxe, né? Mas eu peguei a Deluxe... Pelo fato dela ser também uma Soft Tape... E ter a mesma coisa que a Heritage... E a mesma coisa... É... Só mudar a posição do... De pilotagem... De pilotagem... Que essa moto aqui... Era um sonho... Do seu filho também, né? Era... Qual era o nome dele? Eduardo... Eduardo também? Também... Puta... Ele acabou falecendo, né? Faleceu há seis anos... Puta... Então na hora que você sentou aqui... Vem uma história na tua cabeça, cara... Isso é legal... E eu tenho certeza que ele tá junto, velho... Tá junto... Tá no rolê junto, cara... É... Olha... Eu falo essas coisas aqui... Eu não sou boca mole, não, cara... Eu não sou... Mas é legal pra caramba... De ver uma coisa dessa aí... É do sonho dele... É... Bacana... É do sonho dele... Aí ele teve... Um problema de doença... Câncer... Aham... E... Três anos de luta... Não deu pra... Mas não deu... A gente não sabe que Deus... Põe pra cada um de nós... De repente... Eu não gosto... A gente... Desculpa aí, galera... Mas a gente não sabe qual é a missão de Deus... Qual é a missão de cada um de nós aí... Diante de Deus, né? É, mas cada acelerada que eu dou nela... Ele tá junto, velho... Tá junto... Ele tá junto... É a acelerada que eu dou, ele tá junto... Ele tá junto, certeza, cara... E deve estar felizão ainda junto com vocês aí... Curtindo esse rolê... Bora, cara... Eu, Edu... Você aí que tá vendo a gente aí, cara... Eu vou colocar Desivão aí... O sonho do teu pai e teu tá aqui, cara... Aí, ó... Tá vendo? É muito bacana a gente ver a galera saindo, interagindo, visitando, correndo trechos... Né? Correndo tudo quanto é lugar... Pô, isso aí dá uma satisfação grande de ver que a galera tá aproveitando mesmo... Cada minutinho dessa vida... E já começaram o ano já na visão certa, né, Junão? E é isso, cara... Pô, sua vida... Suas regras, cara... Faz a sua vida da maneira que for conveniente pra você... Esquece essa de ficar pensando no que os outros vão pensar, né, Junão? Como os outros vão te julgar... A maneira que você vai fazer... E preocupado com os outros... Não! A vida é sua, cara... Faça as suas regras... Porque a vida é sua... Porque na hora que você for pro caixão... É você que vai sozinho... Ninguém vai com você, não... Né, Junão? Então aproveita a vida, cara... Faça... Faça as coisas pensando assim... Esse é um conselho meu... Pô... Não vou prejudicar ninguém... E é um negócio que faz bem pra mim... Vai embora... Né, Junão? Pô... Não pensa... Não pensa na opinião dos outros... Não ligue pra opinião dos outros... Não faça as coisas segundo a visão dos outros... Porque é a gente que sabe dentro da gente... O que é melhor pra nós, né, Junão? A gente tem que estar sempre esperto com isso... Sempre consciente com isso... Né... Vamos pra vida aí, cara... Com juízo... Com alegria... E assim... A vida é sua, cara... As regras têm que ser suas... Não se importe com... É... Às vezes a gente começa a comprar briga de... Puta... Política... Esse monte de coisa... Cara, isso aí não tem relevância nenhuma no final das contas, cara... Quem tá lá em cima... Não quer saber da gente... Eles estão querendo saber do poder deles... Então não compre briga por causa disso... Não vale a pena não, cara... Faz a sua vida de acordo com o que é bom pra você... E pras pessoas que você ama... Beleza? Louco da semana acabando aí... Valeu, galera... Pô... Foi um... Tá sendo o começo de ano bem bacana, né, Junão? Pô... A gente tá... Na missão aí... Eu espero que vocês continuem com a gente aí... Não esqueça, hein... Dá um likezinho aí... Se inscreve no canal... A palavra do... Do Léo ali... Que falou pra gente aí... No comecinho do vídeo... Então... Tamo junto aí, galera... Valeu... Siga Lospone... E aí...